Salve gamers, muito bem vindos estamos de volta aqui começando o nono ciclo é no Timberborn né a gente começou a colocar esse cara aqui agora tá recuperando energia aqui de noite né ele não gasta então esse cara tá subindo e tem mais aqui ó já vamos dobrar aqui a capacidade de funcionamento de energia e talvez cara te colocar alguma coisa para lá também não estou bem certo o fato é o seguinte eu tava pensando aqui matutando eu podia pegar todas as fazendas aqui focar por exemplo cenoura e trigo aqui e aqui a gente faz batata e outra coisa porque o terceiro distrito aqui não vou fazer tá óbvio né que a gente não vai fazer nada ali deixa eu até ver como é que tá isso aqui então aqui vou fazer mais um pouquinho ainda tá vamos fazer assim enquanto tiver uma corzinha bacana aqui a gente vai chegar no bom pedaço aqui porque a gente vai ter que fazer aqui ó o futuro da coleta aqui que ainda tá tendo mas não por muito tempo foi só um inicial ali mesmo é bom aqui cara eu vou fazer o seguinte e eu vou fazer aquele cara ali assim tá esses caras aqui eu vou colocar um de cada lado só para aparar a água que vai sair daqui a gente vai tentar fazer mais um canal aqui para ter mais área verde tá eu vou focar aqui em fazendas né ó esse cara aqui por exemplo já acabou de novo vou colocar aqui mais perto para ele bordo né tá aqui nesse distrito nós temos setenta e sete de água esse cara parece que não está pegando água esse aqui ela estava sem cara aqui tá então eu vou fazer o seguinte eu vou colocar mais eu tenho gente desempregada aqui não dormi no ponto não vê mais dois aqui só por enquanto tá depois eu não sei se eu vou ficar assim vamos abusar um pouco ali para forçar mais água aqui tá esse segundo distrito tá meio complicado tá o primeiro cara a gente já tá alçando a buscando a voos maiores mas apesar de que a água também tá meio baixa a gente tem um elevatório gigantesco aqui tá aqui tá vermelho já eu vou colocar uns três caras d'água aqui ó um dois três tá e agora esse terceiro aqui não gostei não e 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 vamos pegar aqui e colocar esse cara para cá, vamos dinamitar aqui isso, errei a entrada assim, talvez daí para o terceiro a gente coloca aqui em cima, tem que ser aqui e aqui a gente ficou de dar uma ajustada, lembra? eu vou tirar aqui você e vou tirar você e a gente vai colocar desses caras aqui, tá? lembra? aí, ali vai ter água também, então aqui vai ter um terceiro cara aqui vamos ver como é que ficou lá, se vai dar certo no meu canal, aqui ficou longe já não está mais longe, tá? resolvida a questão, já vamos trazer um pouco mais de dinamite aqui ele começou a fechar vamos ver como é que vai ficar aqui agora com uma saída reduzida de água, tá? está saindo aqui só, ele deu um pouquinho mais de vazão, parece aí tá, mas aí a gente está incrementando bastante a questão da água a gente está tentando chegar nesse cara que é mil, está quase chegando aqui perfeito, e aqui a gente baixa para 1,5 tem que baixar para 1 tem que baixar para 1 tem que baixar para 1 mais? olha aí, essa é a ideia de fazer aqui mais área rigável, né? vamos deixar encher um pouco acho que ele não vai encher porque ele está no nível que está lá, né? mas aqui já deu uma área verde bem melhor, hein? essa água aqui a gente não vai usar para outras coisas não, cara mas é só... deixa eu ver como é que está aqui de dinamite ainda tem 26, cara e eu cheguei a 1k aqui de pesquisa então eu vou desbloquear o observatório ele é um pouco maior do que esses caras que a gente tem aqui então eu vou tentar achar um lugar para a gente colocar ele vamos ver se aproveitando isso aqui, olha vamos ver como é que está aqui, está vermelhaço vamos pensar aqui aonde eu vou colocar podia fazer alguma coisa aqui em cima será? tá, de qualquer jeito eu vou começar a trazer energia para cá, tá? aí no caminho a gente vai colocar não deixa tá bom coloca um cara desse aqui certo? tá, daí aqui em cima tá, daí aqui em cima onde eu vou colocar esse cara aqui a questão talvez atrás dessas casas aqui, mas bom, enfim bom, enfim aqui talvez deleto esse cara aqui, deleto esse cara aqui acho que aqui seria até mais fácil de fazer tá, vamos colocar esse cara aqui então ó né tá, esse aqui vai ficar inacessível, tá? infelizmente eu vou tirar aqui porque vai estar muito altura vai estar muito ruim lá debaixo e eu coloco aqui um telhadinho não tenho pontos ainda para isso, tá? mas vamos puxar daqui agora então aqui ó luz para lá a gente vem aqui aí a gente vai sair dali aqui sim sim tá falta só esse aqui vamos preparando o terreno aqui já com essas árvores aqui, tudo esse pedaço não vai deixar fazer essas coisas aqui mas vamos lá mas vamos lá eu terei problemas, acredito que em um deles aqui para chegar esse aqui de cima eu não sei se vai conseguir fazer a gente vai ter que mexer aqui um pouco tentar fazer alguma coisa aí, tá? se bem que aqui está fazendo ainda também mas enfim a água está subindo bastante aqui ainda tem espaço tá 1.4 de água aqui e esse segundo está em 157 mexeu com nada aqui ainda mesmo com esse incremento que a gente fez aqui tá aqui a gente pode depois colocar vamos pensar aqui mas aqui seria fazendas, tá? com certeza a gente pega essa área aqui para fazer outras coisas, né? fazendas e eu fiquei de fazer para cá não posso me esquecer a gente começa a fazer as coisas e eu eu vou me esquecendo, tá? mais uma área de banho aqui provavelmente vai faltar tábua aí nessa brincadeira de construções e a gente vai precisar de um pouquinho mais de dente de leão o cara está pegando o dente de leão aqui metal, batata podia colocar mais girassol ok, então vamos pegar aqui uma área cara cara, aqui eu vou conseguir plantar legal, tá? a gente vai colocar esse cara já está fazendo a batata grelhada aqui e nesse cara aqui a gente já tem também bastante tá vamos plantar aqui primeiro semento de girassol tá aqui deve estar faltando tábua também a tábua sempre vai demais aqui está faltando luz a gente sabe ele está fazendo aqui toda a infra para levar para lá quando eu terminar aí eu vou mexer aqui para ele realmente ligar isso aqui na luz e enquanto isso vamos aguardar o jogo rolar falta energia que é para cá acredito cara que a gente vai fazer o carrossel depois não estou bem certo disso não então ou máquina de impressora também que é um conhecimento a mais é um ponto a mais aqui que a gente vai ter quero tentar chegar a 30 tá pelo menos aqui está fazendo olha ele fez lá em cima perfeito começou a fazer aqui ok vai tomando forma então a gente pode deletar esse cara aqui e colocar um desse aqui aí ligou tudo a gente tem agora um consumo de 1.200 está gerando 2.000 o observatório nosso está funcional estamos gerando uma pancadaria mais de pontos de ciência eu tirei dois empregos ali tem quatro e a gente ainda fica com alguns desempregados tá? agora é o seguinte cara a gente vai fazer uma brincadeira aqui aqui em cima tá? vamos fazer alguma coisa aqui ó certo? metal aqui está enchendo tá? dente de leão tem bastante para ele colher ele vai resolver aqui aqui a gente já não está mandando mais batata a gente está mandando pão a gente está tendo raiz saboá um pouco abaixo tá perfeito cá aqui nem colheu ainda uma vez quanto que eu tenho de trigo aqui? nada viu? aqui já vai tendo as castanhas o cara que colhe castanhas é do distrito um está aqui a gente tem que fazer agora mais um cara que vai fazer as sacos castanha é nesse prédio aqui né? é então vai sair mais uma grelha aqui ó tá? aqui falta um pouquinho para ligar aquela casa ali tá? aqui já ficou pronto a fazenda particularmente aqui cara não está tendo batata também tá? então aqui para cá a gente vai plantar batatas na verdade eu vou fazer daqui para cá tá? e aqui a gente deixa feita uma pontezinha para vir para cá tá? quando ela ficar pronta a gente pode meio que esticar esse canal para cá tá? e depois a área de pontio dessa outra fazenda para cá também aqui também dá para esticar para cá não está tendo vagas aqui para dormir mas estamos tendo vagas vamos pesquisar esse cara aqui porque daí esse cara aqui eu coloco aqui ó tá? vai ocupar aquele espaço certinho ali né? certo? talvez um pouco mais de árvores alguma coisa aqui também está meio fraco de árvores né? vamos pegar aqui vamos pegar aqui vamos pegar aqui castro ferido ah mano 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 parece que ah velho estou machucado cara tipo tem sempre essa impressão bom aqui ó eu vou colocar mais um cara da madeira tá? e vamos mandar picotar tudo isso aqui ó tá? tá? aqui não fez tudo tem dinamite aqui ainda? tem tem 20 tá? o observatório está funcionando a gente tem 500 pontos ali ainda agora nós vamos atrás do que? aqui ó talvez esse cara aqui é 1400 talvez esse cara que seja 700 a gente fica mais perto mas eu acho que é esse cara aqui para gastar um pouco mais de luz e talvez daí incrementar um pouco a minha indústria aqui tá? vamos fazer aqui a indústria do papel por falta de espaço cara pra lá tá? tá? eu vou fazer aqui tá? só para fim de estética eu vou colocar aqui atrás tipo como se fosse um pouco de coisa vindo ali tá? metal vai ter que vir de lá eu acho já vamos acompanhar isso aí como vai ficar tá? ó mas a água encheu aqui os reservatórios perfeito demais 2k só aqui aqui tá com 347 tá? pode ver que já foi bastante mais pra cá minha brincadeira ok ok tô gostando tô ficando com muito espaço aqui pequeno tá? então aqui cara eu vou fazer vários depósitos pequenininhos de água aqui ó tá? já tem um de remédio ali né? só para ocupar esse espaço mesmo não teria nada é uma área que tá seca não posso plantar sabe? então acho que aqui otimizo essa utilização aqui e a gente consegue amazenar um pouco mais de água né? ó ali ele conectou aquela casa falta materiais para construção aqui não tá tendo batata ainda mesmo com batatas plantadas aqui tô tendo pão é, vamos esperar então um pouco aqui por precaução já vou deixar feito o caminho aqui ó o caminho das índias né? tá? o girassol cara ele vai fazer basicamente sozinho aqui vai ficar faltando muita tábua só que vai se resolver sozinho ou não né cara? a gente tá com muita coisa parada aqui no distrito 1 eu acho não, não tá tanta coisa parada aqui não então vamos colocar aqui mais um cara fazendo tábuas tá? bem aqui a gente incrementa o uso da eletricidade tá? de noite a gente não usa nada né? fica perfeita essa brincadeira inclusive vamos já fazer mais um cara desse aqui cara não queremos choromelas de água depois aqui de luz, perdão aqui vai faltar bastante tábuas e blocos de metal blocos de metal a gente pode mandar ali pra lá a gente só vamos colocar um limite de 50 blocos também tá? e vamos adicionar uma rota aqui para blocos de metal olha que interessante aqui manda sucata pra cá e já manda-se produto industrializado digamos assim né? legal faltam trabalhadores aqui tem que ir para o pessoal crescer tem 10 camas e 10 crianças não vamos nos preocupar com isso não você está no distrito 2 eu não tenho tem uma cama aqui tem mais é talvez colocar mais uma caminha aí de doente é que assim eu vou fazer tipo um cara aqui e mais uma cama aqui ó tá? ó aqui vai começar a ter trigo então logo logo a gente vai ter que começar a fazer pão aqui também dá ali encher da água cara depois daquela crise da água que eu tenho eu não quero mais choromelas de água aqui bom aqui ainda tenho 20 explosivos vamos buscar mas aqui já tem uma área verde muito boa pra gente ter problemas né? 862 blocos de metal já vai trazer e aqui já está operacional ainda não falta trabalhador realmente tá? então aqui a gente vem para cá e vamos colocar o cara do transporte bem aqui a gente não tem ele né? seria bem importante aqui a gente gerar esse emprego também pra cá é, vai faltar a tábua também vou ter que trazer tábua pra cá não tem jeito não se não vou ficar parado meu jogo aqui por preguiça de resolver o problema pra cá pra cá a gente não vai usar no jogo agora não tem recurso, nossa tem muito longe eu poderia até fazer um distrito aqui cara só que pra fazer esse distrito aqui eu teria que fechar aqui ó então eu teria que ser um cara aqui no cima da cidade cara e pensa no cara que vai andar tem como com certeza tem e a gente teria que fazer aqui uma barreira nível 2 aqui o que me inviabilizaria algumas coisas aqui mas tem como cara seria inclusive interessante hein deixa eu ver tem aqui tem aqui hein olha que eu vou vir pra cá assim que eu só quiserar então vamos então já pegar aqui cara se bem que aqui já tá meio que no limite se eu pegar esse cara aqui ó vamos até o máximo que ele der aqui começou a ficar vermelho só agora sabe que aqui ele já chega no limite? chegou no limite então aqui é o limite limite que eu posso usar daquele distrito 1 ali tá? eu teria que fazer aqui assim o centro do distrito 3 né? restrito do dique seria eu acho daí daqui pra lá cara eu poderia tentar fazer uma estrada aqui ó pra gente mais ou menos ter uma ideia de como ficaria mas também ó também o limite aqui nossa então ele é bem é tão tão distante esse cara aqui ok cara vamos só ajustar ali a questão do papel mas as vezes que vem a gente já falta então pra fazer mais uma brincadeira pra lá e aquele cara não vai fazer comida cara é inútil o Bruno já fazer comida pra lá tá? falta só blocos de metal aqui e tábuas a energia elétrica tá... a energia elétrica tá... tem que fazer mais cara tá vendo? tá vendo? tem que fazer mais uma coisa aqui embaixo tá... se eu fizer mais uma fileira aqui desses caras... tá... acho que dá... e a gente sobe aqui né? vamos ver que fim a gente vai levar aqui esse cara aqui tá guardando tá... aqui a gente precisa de mais trabalhador então a gente vai fazer obras aqui que não vai precisar de mão de obra apesar de que esse aqui precisa de mão de obra né? é... a gente... ó... esvaziou bastante aqui pra mandar um pouco de recurso pra lá ok... a coisa andou dente de leão ainda tem bastante aqui pra colher tá... e os remédios estão bons também né? não precisa me preocupar não então aqui a gente vai detonar um se eu fizer agora aqui uma roda d'água aqui ó... ainda não dá então a gente vai detonar aqui mais dois tá? pra subir aqui pro lado de cá a gente também vai ter que fazer um né? mas vamos focar aqui tá... tem muito armazenamento a gente tinha 12 mil de armazenado de energia quando virou a seca anterior agora tá com 36 mil né? ok... aqui ele fez então vamos começar aqui agora a brincadeira grande com... pelo menos duas rodas aqui tá... vamos fazer algumas obras aqui e começar a fazer mais um carreiro aqui de... de luz é... aqui tô vendo que tá acumulando troncos também já vai pra lá de novo troncos cara vamos... sem miséria fazer tudo que a gente precisa aqui tá? esse cara aqui também eu fiquei de fazer hoje a gente já tem ponto pra isso e ele não gasta... ah... gasta 250 de luz tá? então já vamos... vamos primeiro resolver a questão da luz tá? mas aqui a gente já vai ter livros assim que eu mandar trazer... meu Deus... olha quanto já ficou bastante rotas aqui hein? vai vir papel de lá é... então... aqui a gente vai ter que fazer mais uma... um puxadinho aqui pra depois fazer um armazém de papel cara... deixa eu dar uma olhada aqui é... o que que eu tô trazendo o biscoito tá bom remédio eu preciso esse eu não preciso mais na verdade né? o pão... aqui ele não tem... tem um armazenamentinho aqui eu preciso... vamos ter que moer vou mandar daqui pra lá o trigo né? já tá mandando tá mas aqui tá cheio de trigo então vamos meter ficha aqui em mais um armazenzinho tá pra trigo opa não sei que eu cliquei bem errado aqui tá tá isso aqui dá pra detonar também ó daí a gente manda fazer aqui um... um cara desse aqui ó tá ok aqui tá tendo os projetos de sementira só vai começar a ter eu vou ter que colocar já mais um cara desse aqui tá e eu vou ter que colocar dois depósitos aqui ó um deles vai ser pra papel e o outro deles pra semento de girassol que tá aqui certo? e aqui agora a gente precisa que encha mais óbvio inclusive tem que colocar mais camas já uma aqui uma aqui poderia pegar aqui e fazer alguma coisa e ali depois um seria interessante ideia mas eu acho que vou precisar de tábua como é que tá aqui de tábua? 37 até que dá vamos pegar aqui então deixa eu deixar feito aqui uma estrada tá eu vou colocar assim uma casa aqui ó depois a gente coloca aqui o segundo andar aqui também tá aqui não fez nada ainda velho nada de nada tá faltando troncos pra gente ligar tudo aquilo lá né tá 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 faltando gente mão de obra tá escasso mão de obra mas ponto de ciência por sua vez não tá mais escasso faz tempo ó vamos desbloquear inclusive já a usina eólica mais correta pra gente aqui assim que acabar o vento a gente detona uma dessas e faz uma nova já tá ó agora a gente vai juntando ponto agora sim já passou aqui cara agora com a essência todo vapor vai ficar mais fácil pra gente prosseguir no jogo aí vou tá encerrando então esse episódio por aqui cara hoje foi de grande progresso aqui pra gente mas a gente tem que rever essa questão da luz e talvez colocar um pouco mais de madeira aí pra plantar pra conseguir reverter essa questão aí ter sempre recurso disponível especialmente nesse segundo setor muito obrigado a todos que estão assistindo a série então qualquer dúvida crítica sugestão deixe nos comentários que amanhã eu tô de volta até